Música Neste fim de semana aconteceu a escolha do cartaz símbolo do Festival de Parintins. 25 telas disputaram o concurso. Os detalhes com o repórter Tadeu de Souza. Olá Gabriela, alô amigos em casa que estão nos acompanhando. Neste final de semana foi dado mais um passo para a realização do 54º Festival Folclórico de Parintins. Foi a escolha do cartaz símbolo do Festival Folclórico. A seleção aconteceu na noite de sábado na sede da Associação dos Artistas Plásticos de Parintins. O local ficou completamente lotado. Cerca de 25 telas disputaram o concurso que acontece anualmente. Este ano a coordenação foi da Associação dos Artistas Plásticos de Parintins. A tela vencedora que obteve 140,70 pontos foi do artista Pedro Faria Júnior. Ele ganhou a premiação de R$ 5 mil. Gabriela, foi a primeira vez que vieram os jurados de fora, jurados de Manaus, enviados pela Secretaria de Cultura do Estado para participar da escolha do cartaz símbolo do Festival de Parintins. Volto com você aí no estúdio, Gabriela. Neste domingo, mais uma edição da Feira do Fuá agitou o Parque do Mindu com direito a oficinas, feira gastronômica e shows musicais. Uma boa alternativa para um passeio em família ou entre amigos. Aproveitamos o parque, que é bem conhecido, e para reencontrar, aproveitar a natureza, tudo isso. Ou para ganhar dinheiro e continuar uma viagem pelo mundo. Aqui em Manaus, você tem que parar para trabalhar para um objetivo de poder continuar com a viagem. A Feira Urbana de Alternativas, mais conhecida como Fuá, acontece no Parque do Mindu, na zona centro-sul de Manaus, como uma oportunidade para artistas e empreendedores mostrarem seus trabalhos. No caso do Luiz, que há dois anos e meio viaja no próprio carro pelo mundo, a feira é uma forma de arrecadar dinheiro para continuar a aventura. Já recorrimos sete países da América do Sul. Recorrimos a Argentina, Chile, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela e agora Brasil. Hace dois meses que estamos no Brasil, entramos por La Grande Sabana, chegamos até Manaus. Por primeira vez no viagem, quedamos sem rua, não tem mais estrada, assim que tem que trabalhar agora para pegar uma balsa. A Fuá acontece sempre no primeiro domingo de cada mês, desde 2016, com foco socioambiental. Essa é uma feira multicultural que incentiva a economia criativa. Aqui, pessoas de todas as idades podem comer, comprar uma lembrancinha, relaxar, ouvindo uma boa música, além de aproveitar a natureza. Dentro dos nossos princípios, é a valorização do meio ambiente, a utilização de um espaço público lindo aqui, como o Mindu, que pode ser cada dia mais valorizado, onde a gente pode trabalhar com alguns princípios da permacultura, que é a cultura da permanência, onde a gente valoriza a terra, valoriza as pessoas, a partilha justa. Na 31ª edição, a feira contou com a performance do DJ Nog, idealizador da primeira batalha de DJs em Manaus, que aconteceu no ano passado. Essa ideia, eu trazia um pouquinho do que eles fizeram lá, de música, músicas experimentais, remix, colagens, como agora da M.A. Newhouse, né, que é bem interessante, hip hop, né, com o soul dela, e a ideia é justamente essa. Para quem perdeu essa edição e ficou interessado em participar, é só ficar atento. A próxima fuá já está programada para o dia 2 de junho no Parque do Mindu. Manaus recebeu neste sábado o jogo entre Vasco e Corinthians, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Arquibancada 100% preta e branca. Na Arena da Amazônia, mais de 25 mil torcedores viram logo no início do jogo o Vasco arriscando em um belo cruzamento de Danilo Barcelos na área, que quase tira o zero do placar. O alvinegro carioca, que era o mandante da partida, parecia empolgado com a torcida e buscava mais o ataque. A primeira chance do Corinthians aconteceu em um chute fora da área, que animou quem estava no estádio. O Vasco agressivo arriscou mais uma vez com um cruzamento em jogada na área, que não foi concluída. Mas foi o Corinthians que abriu o placar em uma bela jogada pela linha de fundo com o Matheus Vital, que é ex-jogador da colina. Ele driblou o zagueiro e chutou no canto de Sidão, 1x0 para o timão. Depois do gol, o time do Vasco ficou nervoso, e o volante Raul, em carrinho perigoso, acabou tomando cartão amarelo. Agora sabe quem estava sumido no jogo e resolveu aparecer? Maxi Lopes, que com apenas um toque conseguiu deixar Ian Sassi em boa posição, mas a marcação da zaga não permitiu a conclusão do lance. O Corinthians parecia gostar do 1x0, e depois do gol se fechou. Foi quando o Vasco passou a abusar das bolas aéreas. E depois de tanto insistir em um contra-ataque, Rossi caiu na área, e a torcida pediu pênalti. Em um primeiro momento, o juiz não deu nada, mas preferiu consultar o VAR. E depois de alguns minutos, pênalti para o Vasco. Aí, como tem sido comum, Maxi Lopes fez a festa da torcida, que sabia que o time podia produzir mais. E o primeiro tempo ficou assim mesmo, um gol para cada lado. Já no reinício da partida, o Vasco conseguiu assustar Cássio, primeiro com Rossi, e depois com Pikachu. Quase sai a virada. E cheia de energia, na segunda etapa, as duas equipes não queriam ficar no empate. O duelo não era só em campo. Nas arquibancadas, as torcidas mantinham uma disputa acirrada. O Corinthians de cabeça arriscava, e o Vasco tentava responder, mas os passes não encaixavam. O chute esbarrava na zaga. Tentando responder, o Corinthians arriscava com o Jadis de fora da área. Em lance de mais um contra-ataque rápido do time da Colina, a bola foi lançada na área. E em dividida com os atacantes adversários, o goleiro Cássio caiu, e teve que receber atendimento médico. Mas logo levantou. Clayson, jogada pela esquerda, conseguiu cruzar na área, e Vagnelov, de cabeça, quase faz. A torcida do Corinthians comemorou substituição. Não era para menos. O jogador que iria entrar não era mais um. Era o talismã alvinegro de Itaquera, Pedrinho. Mas ele acabou não ajudando tanto, porque o placar já se desenhava para o 1x1. Um resultado que não beneficia nenhuma das duas equipes, até porque ambas buscaram o caminho da vitória durante todo o jogo. Melhor para o Vasco, que garantiu o primeiro ponto no Campeonato Brasileiro de 2019. Com o empate, quem acabou ganhando mesmo foi a torcida, que lotou o estádio da Arena da Amazônia. As duas equipes voltam a campo pelo Brasileiro no próximo fim de semana. O Vasco contra o Santos, e o Corinthians contra o Grêmio. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo início de semana para você. Fica agora com o programa Na Mira. Tchau, tchau.